Abertura Minha pistola é de plástico Enformado em cilíndrico Sempre me chamam de cínico Mas o porquê eu não sei O meu bumbum era plástico Mas esse assunto é tão místico Devido ao ato cirúrgico Hoje eu me transformei O meu andar é hierárquico Com movimentos atômicos Sou um amante robótica É um verão de replay Um ser humano fantástico Com poderes de tâmicos Foi um moreno simpático Por quem me apaixonei E hoje estou tão eufórica Com mil pedaços biômetros Ontem eu era católica E hoje eu sou um gay Abra sua mente Gay também é gente Miami fala gente E come batata Você pode ser gótico Ser punk ou skill hat Ninguém quer mohammed Tentando camuflar Alá meu bom alá Faça bem a barba Arranque seu bigote Gaúcho também pode Não tem que disfarçar Faça uma prática Aí entre na ginástica Boneca cibernética O Robocop gay O Robocop gay O Robocop gay Ai, eu sei, eu sei Meu Robocop gay Ai, como dói Ai, como dói